MÚSICA 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado, esse foi mais um evento aí anual do Chevy Trip, obrigado a todos e até o próximo vídeo, tchau tchau, fui!